Eu acho que iria mais de boa Você se pata pra cá O tamanho você vai mandar? Aqui Gigante? Daqui? Daqui pra baixo? Daqui pra cá Não, tamanho Tinha, tamanho Tinha, tia, tia Tinha, tia, tia Tinha, tia Tinha, tia, 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 t Vídeo, não fecha. É, isso aqui realmente não é a mesma coisa de fat não, o fat é outra coisa. Você vai pôr até quando, vai trencer até aqui? A metade. Só que você vai trencer de baixo? Aham. Você tem que grudar ele nesse carro aí direito. Usa esse roxo aqui também. Ok. Quer usar esse cap? Acho que é melhor. Vamos lá. 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 Vamos lá.